Yo! Teru no mai no minda! Seguinte, eu vejo todos esses canais fazendo análises de livros e livros e todo mundo com seu óculos e a livraria atrás deles É o seguinte, nunca li, nunca vou ler e tenho raiva de quem ler, brincadeira na última parte Mas é o seguinte, eu aqui eu sou jovem, eu sou o canal individual que fala de política mais jovem do Brasil, acredito, e maior E você simplesmente não vai ver review de livro aqui no meu canal, tá certo? Então o que eu vou fazer é analisar o último CD do Linkin Park, que música é o que eu faço, tá? Eu me considero um músico acima de tudo e Linkin Park pra mim lança esse novo CD, tá? Antes de você ouvir, se você tá procurando algo dark, ok? Se você tá procurando algo agressivo, meteora, vai ouvir meteora, cara Volta lá pro Linkin Park de 2003, ouve os caras que você vai ter de novo aquela sensação que você procura Esse novo CD, na minha opinião, ele traz mais um lado positivo do Linkin Park Você tem então músicas que falam sobre ir à frente, de sair da escuridão, de positividade, de falar adeus aos demônios internos e tudo mais Então eu acho que assim, se você procura um CD dark, você vai se, talvez, se decepcionar com o CD do Linkin Park Eu acredito que eles não fizeram esse CD para os fãs deles, mas eles fizeram esse CD como músicos E eu acho que eu respeito mais ainda eles por isso, tá? Por fugir do convencional, eu não diria fugir, mas evoluir talvez, tá? Eles são pessoas mais maduras, eles não tem mais aquela depressão de jovem, adolescente, revoltado Eles estão numa fase diferente na vida deles, uma fase mais relacionada ao amor Tem várias músicas falando sobre esse tema Então, eu acho que assim, é uma música boa? É excelente, cara Você não pode falar, criticar musicalmente o CD, tá excepcional Eu acho que assim, o que vai pegar nos fãs de Linkin Park é porque não é aquele estilo que eles estão acostumados Mais de rock dark, né? Rock, eu diria que esse daqui é um rock mais light, né? As pessoas vão falar, né? Pop, eu não acho, não está Eu gosto de pop também, tá? Eu gosto de todo tipo de gênero de músicas boas Mas não é pop, não deixa de ser um rock, só não é um rock negativo, né? A gente não é aquele rock dark, Ozzy Osbourne evoluído para 2003, certo? Então, ouçam o CD, vale a pena Mas tenham em mente que é um estilo diferente do que você está acostumado com Linkin Park Se não fosse talvez o título Linkin Park, você talvez nem reparasse que é o próprio Linkin Park fazendo No mais, eu acho muito bom Eu não curti essas críticas de muitos fãs falando Ah, estranho, movimento dark, cara Fucking move on from hybrid theory E aí Obrigado.